Então, vamos lá, mais uma vez, boa tarde, agradeço a presença de todos vocês, aos estudantes da USCIS aqui presentes e aos nossos convidados externos, as pessoas da comunidade que participam com a gente nesta programação, nesta atividade em especial, né? Quero fazer um agradecimento em especial aos nossos parceiros, o SESC e o Instituto IDEA, que junto com a USCIS, formatou esta edição, esta décima terceira edição do projeto Universidade Aberta, que tem como tema a Agenda 2030 e o Cuidar do Mundo na Lírica de Cora Coralina. Quero agradecer, então, a todos aqui presentes neste dia, nesta tarde, que vamos, então, refletir um pouquinho sobre o papel de cada indivíduo neste contexto, para que a gente possa se encontrar com um propósito de vida alinhado com um propósito de sociedade, e refletirmos sobre essas demandas do nosso tempo e o que nos cabe, enquanto indivíduos, enquanto cidadão, como que nós podemos avançar com estes processos e com estes desafios. Vejo aqui uma sala de aula muito bonita, que a professora Rita, do Colégio Terezinha Sartori, vem participando com a gente das nossas atividades, os demais colégios que estiverem aqui presentes, né? Também agradecer a presença de todos vocês, muito bacana, em nome da Rita, em nome do Terezinha Sartori, quero agradecer a presença de todos vocês aí, estudantes, que participam com a gente desta atividade, né? Para que nós possamos aí refletir sobre estes temas mais amplos da sociedade, e como nós mesmos podemos aí contribuir com essas questões todas, né? Então, muito obrigado, Rita, obrigado, galera, é ótimo estar aí contar com a presença de vocês, espero que seja bem contributivo, tá bom? Então, nossa atividade terá aproximadamente uma hora de duração, nós faremos uma primeira exposição para situar este contexto todo, e depois abrimos para uma conversa, um diálogo com vocês, participantes, sobre este tema, tudo bem? As listas de presença serão disponibilizadas, o formulário, ao final da nossa atividade, quando encerrarmos a atividade, disponibilizaremos no chat o formulário para a demarcação das presenças na atividade de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. O tema que nós abordaremos é o propósito para o protagonismo juvenil. Então, falarmos de protagonismo jovem, né? É um tema que não é recente, né? Porque todos os desafios da humanidade sempre estiveram presentes. A juventude nos processos principais, a juventude são o que nós podemos compreender como a força motriz de transformação de todos esses processos. Seja no campo econômico, social, político, religioso, é sempre o jovem que está à frente dos processos de transformação. O jovem é a razão de ser dos movimentos, porque é o próprio jovem quem vai pagar as consequências dos nossos equívocos no nosso tempo, né? Então, se o jovem não se posiciona, não se empodera, não participa, não dialoga com o mundo e com as demandas do mundo no seu tempo, ele simplesmente está aceitando os rumos que estão aí determinados para seguir, né? E vai sofrer as consequências mais adiante. Então, essas reflexões sempre estiveram, né? Para a gente compreender aí que o jovem sempre esteve à frente de todos esses processos. Trago aqui para vocês, em princípio, então, esse primeiro caminho, né? Se nós queremos, de fato, construir um mundo de acordo com aquilo que nós acreditamos, a gente precisa compreender fatores que influem nas tendências, nas possibilidades, nos rumos que podemos ter para um desenvolvimento possível, desejado, né? Então, nós temos aí muitos fatores que influenciam nesse processo, né? Então, decisões políticas, decisões religiosas, decisões de grupos que tomam partidos sobre questões que influem em um contexto geral da sociedade, né? Decisões de interesses de grupos econômicos sobre outros, né? Então, essas decisões que são tomadas sem a nossa participação, elas simplesmente nos condicionam a determinados rumos. São forças, são tendências que nos movem para certos caminhos. Então, cientes disso, nós precisamos compreender um conjunto destas forças e de tendências e o que tem à disposição na nossa mão como ferramenta para que a gente possa, desde as nossas bases, dos nossos mundos individuais, de alguma forma intervir e influir nesses contextos para construirmos um mundo que sonhamos, que queremos, que idealizamos, né? Bom, vamos então, nesta reflexão, eu vou trazer primeiro aqui três gráficos para pensarmos juntos um contexto da nossa realidade. O que está acontecendo hoje, né? Que interfere no nosso bem-estar, no nosso desenvolvimento. Este gráfico aqui, publicado pelas Nações Unidas, no ano de 2012, ele é atemporal, né? Então, não importa que a pesquisa já é um pouquinho antiga, nós podemos ver aqui que, do ano de 1950, onde foi a base inicial desta pesquisa, desse levantamento de dados, com uma projeção até o ano de 2100, nós podemos verificar aqui, ó, que no ano de 2020, onde estamos, o planeta já possui aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no globo, né? Mais ou menos este o número que nós temos hoje aí de população no planeta. Outra questão que a gente pode perceber aqui é que esta tendência de crescimento populacional, que aqui em 1950 nós tínhamos em torno de 2 bilhões de pessoas, um pouquinho mais no planeta, ela até o ano de 2100 nos projeta aqui uma curva, essa curva cresce, cresce, ela tende a reduzir, mas ainda em ascensão, mas nós teremos aqui uma margem de mais ou menos 11 bilhões de pessoas no planeta, né? Então, olha, vejam vocês o tamanho do impacto disso e como está distribuído este crescimento populacional. Nós podemos perceber que, de acordo com os dados de referência que nós temos hoje, a população crescerá exponencialmente nos países de renda média, como o Brasil, e nos países pobres, né? O que isso significa? Que os países aqui são ricos, que detêm desenvolvimentos, recursos, né? Eles conseguem estabelecer um padrão de crescimento populacional, de equilíbrio e distribuição de renda, porém, isso aqui, a grande massa da população é impactada dentro dos, considerando os índices de natalidade. Aqui nós já podemos destacar duas questões, né? Uma é a distribuição de renda, para onde vai a distribuição de renda do mundo dentro do sistema que nós estamos, e a outra, que é a questão de sustentabilidade, que hoje, se nós pensarmos que em 2021, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas consumindo ao mesmo tempo, nós já teríamos a necessidade de disponibilizar de dois planetas, dois a três planetas, para dar conta da velocidade do consumo de hoje. E nós não temos. Nós não temos também um outro planeta para jogar fora tudo aquilo que nós não utilizamos no nosso consumo. Não é verdade? Então, tudo aquilo que, por exemplo, se nós vamos no McDonald's, McDonald's, a gente pede um combo, vem lá o número um, vem o Big Mac dentro de uma caixinha, que vem dentro de um saquinho de papel, e o canudinho que vem dentro de outra embalagem, e o próprio guardanapo vem dentro de outra embalagem, e o copo, que é também uma própria embalagem, e aquilo tudo dentro de um saco. E todos nós, então, em uma refeição, geramos um monte de excedentes por conta desse consumo. E esses excedentes, eles ainda não estão dentro de um ciclo que se restabeleça nesta cadeia. A gente, infelizmente, ainda não dá conta da velocidade dos impactos do nosso consumo. Isso em geral, em todas as outras coisas. Foi um caminho escolhido sobre este tema do consumo. Se nós imaginarmos que lá no pós-guerra, os países destruídos da guerra, teriam que se reconstruir. Como é que se reconstrói os países que foram destruídos por guerras que se apresentaram no nosso contexto, no século passado? Fazendo o povo pagar a conta. Que povo que paga a conta? A classe média. Então, essa turma toda aqui pagou a reconstrução dos países que foram destruídos pelas guerras. De que forma? Consumindo. Então, a velocidade do consumo que foi adotado como política mundial no pós-guerra fez com que nós engrenássemos em um contexto de duas obsolescências estratégicas. Uma primeira obsolescência foi a programada. O que é isso? Aqueles produtos que eram feitos em um padrão industrial para durar por toda a vida, como a geladeira da bisavó que está lá na casa da gente, que se ligar lá na tomada ela ainda funciona. Aquele tipo de produção de geladeira, por exemplo, deu espaço para uma outra produção onde aquele produto tinha, então, uma programação para se tornar obsoleto, para queimar, para se deteriorar com um tempo mais veloz. Isso foi em geral, num contexto geral, dos produtos que foram estimulados ao consumo da população para girar a economia. De outra forma, nós tivemos aí também a obsolescência perceptiva. E o que foi essa? É aquela que a publicidade, o marketing usa bastante, que é uma obsolescência no campo emocional. Pensem vocês que tudo o que nós consumimos na vida ou todas as nossas decisões da vida, elas são tomadas primeiro de ordem sentimental, emocional. Quando nós decidimos comprar, por exemplo, um tênis, você vai comprar ali um estilo, um design, uma esportividade, uma elegância, um requinte, você compra a emoção envolvida. O produto em si só contempla a emoção que está inserida nesse processo. Então, a moda faz isso muito bem com a gente. Veja lá, você foi no shopping dar uma passeada, viu na vitrine um tênis super bacana da moda, com determinadas cores, um design e tudo mais. Você tomou a decisão de comprar aquele tênis primeiro do que você pensar quanto ele custa, quantas vezes eu posso pagar e tudo mais. E aí você chega em casa, liga a televisão e vê na propaganda que agora não é mais o tênis com cores, com esportividade, agora é um tênis padrão neutro e tudo mais, o que está na moda. E você ficou fora da moda. E com a dívida para pagar aquele tênis, não vi que está no teu pé. Mas você se sente incomodado por estar fora da moda. O que é isso? É a obsolescência perceptiva. Então, foram estratégias de fazer a roda do consumo impulsionar o progresso nos países. O problema é que nós não revisitamos esta forma e este modelo. e nós seguimos com ele até hoje. E com esse crescimento populacional, consumindo de forma desenfreada, pelos interesses de alguns poucos grupos, nós então tornamos uma condição insustentável, com a lógica, com o sistema estabelecido para ditar a regra do nosso consumo. Um outro fator muito importante para observarmos que vai ao encontro dessa reflexão é a distribuição de renda no mundo. Olhem para este gráfico como isto é trágico. Nós vamos falar aqui sobre o contexto da realidade para refletirmos o que nós podemos fazer frente a essa realidade. Então, olha aqui. 0,8% da população mundial detém praticamente 50% das riquezas no planeta. 0,8% daqueles 7,8 bilhões. Nenhum por cento de toda a população mundial detém 50% da riqueza do planeta. E os outros tantos distribuídos nas camadas mais pobres. O pobrinho mesmo aqui representa 64, 65% da população mundial, aqueles que vivem com baixíssima renda. Então, olha que distribuição de renda mais complicada que nós temos na nossa realidade. Pensando esse 0,8% aqui, se desenharmos um gráfico pizza, vamos imaginar aqui uma bolinha dividida em quatro partes e três partes deste todo, 75% do que representa esse 0,8% aqui, eles são instituições financeiras, são bancos, são instituições que concentram riqueza e que não produzem geração de riqueza, trabalho, renda, não distribui produtividade, não ajuda para reduzir os impactos do consumo para a sustentabilidade. Então, este é mais um dado que compõe a nossa realidade. E para onde nos conduziu este formato, este sistema engessado de distribuição de renda incapaz de dar conta de equidade, de dignidade à maioria da população do planeta? Vejam vocês o que aconteceu com o último relatório do IPCC, que acabou de ser publicado, ele mostra aqui duas situações para a gente. Uma situação é se somente os fatores naturais estivessem postos sem a ação do homem, aqui no ano de 2020, nós teríamos uma estabilidade sobre o tema do aquecimento em graus Celsius no nosso planeta. Porém, aqui, logo após a era industrial, o período pós-industrial, nos conduziu, pela ação do homem, a um efeito muito impactante aqui nas questões das que envolvem a amplitude das temperaturas no mundo. Nós já elevamos 1,5 graus Celsius no planeta por conta deste consumo desenfreado, por conta desta concentração de renda dentro de questões que não geram consciência e produtividade, distribuição de renda, e por conta de somente extrairmos os recursos naturais, emitindo carbono, sem pensar nas gerações futuras e no impacto que isso tem no nosso planeta. Então, 1,5 graus Celsius já é irreversível. Se nada fizermos aqui, ou se muito fizermos aqui, nós evitaremos uma catástrofe do que do ano de 2050 ao ano de 2100, a tendência é de que elevemos 4 graus Celsius em nosso planeta. Isso é catastrófico. Hoje, nós já desequilibramos o sistema com 1,5 grau. Nós já criamos muitos problemas, como, por exemplo, aqui estamos em pleno inverno, morrendo de calor. Isso não é normal, não é natural, é a ação do homem. Então, algo deve ser feito. Essas mudanças de rumo, elas são escolhas da humanidade. E aqui a gente teve, então, lá no ano de 2020, uma reflexão sobre esses temas. Não foi só no ano de 2020. Mais atrás, já vieram muitas discussões pautando o impacto do ser humano nesta conjunção de processos, de concentração de renda, de desenvolvimento pautado em obsolescências e no consumo das populações, na extração dos recursos naturais de forma desequilibrada e tudo mais. Então, chegou um momento que no ano de 2020, algo deveria ser feito. E as Nações Unidas instituíram lá atrás os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram oito objetivos para nortearmos avanços civilizatórios. Muitas conquistas ocorreram de 2020 até o ano de 2015. Porém, em 2013, nós tivemos aqui no nosso país a Rio Mais 20. Vocês lembram desse tema? Acho que é familiar a alguns. E lá foi discutido, então, os impactos do homem sobre os efeitos na natureza e revisitamos, então, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para organizarmos uma nova meta, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, determinando uma agenda para 2015 até 2030, com uma série de nortes para determinarmos a ação dos estados, da iniciativa privada, do terceiro setor, em frentes conjugadas, para que pudéssemos avançar enquanto essas questões que impactam tanto nas condições de sustentabilidade do planeta, e alcançarmos um desenvolvimento que estivesse faltado no econômico, equilibrado com o social e com o ambiental, de uma maneira que fosse integrada a esse pensamento de desenvolvimento. E aí, então, os ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foram anunciados ao mundo como um caminho, um norte de referência, para que pudéssemos, então, nos orientar. Porém, a escala dos desafios do nosso tempo, como nós vimos nos três gráficos anteriores, elas são tão emergentes que precisa que muito mais gente bata um bolão. Não dá simplesmente para nós, dentro das nossas esferas individuais, nas nossas escolas, nas nossas universidades, no nosso trabalho, nós simplesmente repassarmos as responsabilidades ao Estado, à iniciativa privada, às ONGs. Eles, de fato, fazem o seu papel, ou deveriam fazer muito mais, porém, são insuficientes. Precisa de que a sociedade civil assuma também um papel neste caminho. E para que a gente se mova a algo, lembra lá, a emoção tem que vir junto, algo tem que nos tocar, não é verdade? Então, nós temos... Deixa eu ver, meu computador está pensando aqui. Nós temos aí, então, um questionamento. vimos um sistema que está instituído. O que nós queremos? Manter esse sistema? Como está? Tudo bem, está assim, eu não vou me envolver com isso, isso... Vou simplesmente receber as consequências deste sistema e vamos lá, segue o jogo. Esta é uma opção de coletivo, de sociedade. Outra opção é o que já está aí anunciado com os ODS, né? Nós podemos ajudar a reduzir o dano causado por este sistema, com iniciativas das mais variadas e tudo mais, mas ainda projetando que essa responsabilidade está fora do nosso umbigo, não está dentro. Ou nós podemos assumir uma outra posição que é criar algo novo, que venha, de fato, a contribuir com a mudança da raiz do sistema. E essa mudança, a raiz do sistema, só muda com uma apropriação das pessoas sobre o seu papel no mundo para que a gente influa na realidade desse sistema. Aqui, na nossa universidade, nós projetamos um caminho. Que universidade que nós queremos até 2030? E a nossa universidade escolheu fazer um planejamento, por exemplo, para contemplar uma série de medidas e avanços que vai posicionar a gente num caminho, numa universidade esperada, estimada, desejada até esta mesma data do ano de 2030. E aqui eu trago um pouquinho da reflexão para que a gente possa colocar isso no nosso espectro individual também. Que mundo eu tenho hoje? Que bairro eu tenho hoje? Que vizinhança está ao redor da minha escola, da minha universidade? Que problemas eu enxergo hoje na minha realidade? Que ameaças isso surge para todo um contexto da sociedade? o que que fere isso em valores, em princípios que está instituído, mas que eu posso mudar escolhendo um caminho? Porque se eu não fizer nada sobre, algum futuro possível vai estar aí ao nosso alcance. Porém, estes futuros possíveis podem não ser o futuro desejado. O desejado só é possível a partir de um planejamento, de um caminho, de escolhermos a partir de hoje fazer algo a respeito. para fazermos algo a respeito precisa planejar, precisa organizar, precisa ter rumo. E aí entra o papel do protagonismo juvenil que eu disse para vocês no início. O jovem tem muito potencial para intervir em todos os processos da sociedade, porque a ação do jovem é exemplo. E o círculo virtuoso de um jovem que se coloca para a construção de uma nova realidade no seu tempo, ele impacta em questões de admiração de conduta. Então, o jovem tem capacidade de conduzir, de fato, os rumos que ele quer. Porém, se não tiver um plano, não tiver uma forma organizada, a gente fica sem rumo, qualquer caminho vai servir. para o jovem empreender ações que impactam na realidade do seu tempo, nós temos que pensar pela base do propósito. Qual é o propósito para me colocar no mundo em algo que vai mais além do meu umbigo? Então, eu trago aqui para vocês a estrela do propósito empreendedor. Um primeiro toque. Preciso identificar no que eu sou bom. Quem já entrou na faculdade, mais ou menos, fez essa decisão. Eu quero ser um bom advogado, um bom médico, um bom publicitário, um bom psicólogo, e assim vai. Você toma um partido, eu escolho um caminho, um rumo naquilo que eu me identifico. Então, isso é muito importante, identificar-se, fazer essa escolha. Depois disso, então, a turma que está aí na escola, nos acompanhando, que vai tomar essa decisão, que profissão eu quero exercer, que profissional eu quero ser, com que valores tem que vir junto para compor esse profissional. Então, isso é muito importante refletir agora. Então, definir o que eu sou bom, encontrar-se com a sua vocação, é o ponto inicial de todo o processo para empreender um caminho de desenvolvimento. Depois, neste caminho, eu posso escolher ser um advogado, porém, com esta habilidade, com esta competência, eu posso também me inclinar a questões de justiça que impactem na vida de um coletivo. Como é que, por exemplo, jovens que não têm o menor contato com o que permeia o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que eu posso fazer chegar a esta informação para que esses jovens se empoderem, compreendam o que são os seus direitos, os seus deveres? Eu posso escolher ser, por exemplo, um psicólogo que vou trabalhar lá profissionalmente numa clínica e tudo mais, porém, eu também posso, além desta minha competência profissional, contribuir com uma demanda de adoecimento mental que vem, por exemplo, a pandemia provocando em uma série de pessoas, e que isso contribuiria muito com o bem-estar de um coletivo. Então, como eu posso, além de escolher um caminho, apontar algo que eu possa recortar, fazer algo bem definido e delimitado de uma ação, aquilo que vai me fazer sentido. Então, isso é muito importante, definir uma meta, um objetivo, um caminho dentro de uma profissão escolhida, que você tenha como contribuir com algo mais além do que a sua própria satisfação profissional e pessoal. Outra é aquilo que colocamos lá no início, que emoção move. Se pensar o movimento, olha a palavra motion, na etimologia da palavra em inglês, motion é movimento. Se nós pensarmos emotion, que são as emoções, é só colocar um ezinho na frente do movimento. Então, o que nos movimenta são as nossas emoções. Então, o que eu sou capaz de me emocionar para segurar-me firme em valores, em princípios, de uma determinada inclinação para algo que eu sei que eu posso contribuir para desenvolver as minhas habilidades naquele caminho. Então, tudo isso também tem que vir junto. Emoção caracteriza. Outro aspecto muito importante dessa reflexão são os compromissos. Qual é o compromisso que eu consigo estabelecer com um sócio, com uma comunidade que vai receber que vai receber uma ação voluntária minha, por exemplo. Se você, por exemplo, chega cheio de ideias e cheio de sonhos e palavras bonitas para uma comunidade reprimida que precisa de uma ajuda e você não tem condições de cumprir com aquilo que você externalizou em palavras, você cria um problema maior para aquela comunidade do que uma ajuda. Então, compromisso com as suas ideias, compromisso com a expectativa do outro, compromisso com aquele que vai ajudar a você, vai se unir às suas ideias e aos seus princípios. Então, isso é muito importante. A relação de confiança no mundo é ela que nos dá a liberdade. Só podemos ser livres dentro de uma condição onde a confiança se estabeleça. Então, prezar por esses caminhos é muito importante. A fidelidade da palavra, das nossas escolhas, vamos avançando aqui para podermos ter mais tempo de um diálogo. Outra questão que envolve a estrela do propósito empreendedor são as habilidades. O que pode vir junto? Por exemplo, eu escolhi ser um comunicador. Eu escolhi usar da minha habilidade de comunicação para criar, por exemplo, podcasts ou para criar uma plataforma de informação e de comunicação sobre um tema que é uma demanda da sociedade. Por exemplo, as questões de meio ambiente, de reciclagem, de uso correto da água, entre outros. Escolhi ali. Estou emocionado, envolvido com isso porque estou convencido. fui buscar, me criar bases de informação que sustentam esta minha decisão e este meu posicionamento. Estou comprometido com uma comunidade que está ali necessitando desta informação. Mas, para fazer tudo isso, como um comunicador, por exemplo, eu tenho uma habilidade que é a habilidade musical. Eu toco um violão, eu toco um instrumento. Então, eu posso complementar, trazer algo lúdico, agradável, aquilo que vai me manter mais neste rumo, questões que me toquem, que possam me movimentar a estes processos sem dor, mas com satisfação, com equilíbrio, com aquilo que me mantém firme nesses propósitos. Então, uma habilidade pode vir junto. Eu tenho a habilidade de uma língua estrangeira. Eu posso ensinar um determinado tema para uma comunidade a partir de um processo de ensinar a língua estrangeira. E assim vai. Usar estes recursos todos que formam aí o nosso propósito empreendedor. Tudo isso não faz sentido se não vir junto com o propósito. O propósito, o que é? É aquilo que está mais além dos nossos objetivos. Objetivos, todos nós temos. Eu tenho um objetivo na vida que é atingir a condição de comer comida japonesa uma vez por semana. Eu ainda não cumpri esse objetivo. Uma hora eu chego lá. Mas ele é objetivo. Eu tenho o objetivo de viajar, de comprar um carro, de casar, de ter filhos. Todos nós temos objetivos. Porém, o propósito é algo maior. É aquilo que norteia os nossos caminhos para alcançarmos esses objetivos. Que base ética, que princípios estão envolvidos em tudo aquilo que eu faço e planejo para ir ao encontro desses objetivos. Então, nós vimos que a escala dos desafios do nosso tempo, elas são muito grandes e são necessárias à ação da juventude. A ação da juventude programada, organizada. E digo para vocês, nós aqui, jovens, e eu me coloco aqui como um jovem há mais tempo, mas ainda dentro do, considerando um jovem, nós, a juventude, a juventude de vocês, os jovens que estão nas cadeiras da escola, a juventude universitária, estes jovens representam no nosso país ao redor de 10% da população jovem. É muito pouco o que representa aqueles que têm a oportunidade e o acesso de estar recebendo informação sistematizada nos bancos da escola, nos bancos da universidade. Então, quando se fala de iniciativas, de inovações, de caminhos de construção de um mundo diferente, nós podemos, sim, esperar que algum daqueles jovens que estão lá fora deste acesso, os 90% outros jovens do nosso país, possam fazer algo a respeito. Mas, esta é uma responsabilidade que se espera muito mais da gente, de nós que estamos aqui nesta sala, que temos mais condições de pensarmos a respeito, e de nos movermos a respeito. Então, é, sim, a nossa corresponsabilidade a esse processo. E isso depende de que a gente construa, na nossa opção de trajetória, um projeto de vida alinhado com um projeto de sociedade. ah, legal, gostei, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. O Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um educador, que determinou aí os primeiros, as primeiras reflexões do nosso país sobre essa questão do protagonismo juvenil, ele deu algumas dicas nestes pontos que vão de A a E sobre quero fazer algo a respeito. Aqui na minha escola, nesse, por exemplo, auditório bacana, com esses jovens aí da Terezinha Sartori, que estão aí escutando a gente. Nós queremos fazer algo a respeito. Eu identifiquei que aqui na nossa comunidade, o nosso grupo de amigos pode fazer uma campanha, identificar um problema no bairro, um problema de calçadas, de acessibilidade, de questão de impacto em uma realidade de famílias que estão passando por alguma dificuldade e tudo mais. o que nós podemos fazer a respeito? Como é que eu organizo uma iniciativa de protagonismo juvenil? Então nós temos alguns caminhos. A primeira coisa é pensar a iniciativa da ação, decidir o que deve ser feito, determinar uma situação problema, o que é este problema, quem é responsável por este problema, como nós podemos articular frentes ao redor desse problema. A pessoa que está numa determinada condição quer ou identifica que aquilo que nós pensamos como um problema para ela também é um problema? Isso é muito sério, né? Nós não podemos partir do nosso olhar sobre o problema. A gente tem que compreender o lado do outro, da alteridade, de dar empatia e estar na condição do outro. O outro quer uma intervenção, algo que possa contribuir com a vida dele num determinado caminho. ele pactua desta ideia. Este é o primeiro ponto, entender o lado do outro que vai receber uma ação para que possamos beneficiar aquela pessoa com adequação do que se espera com aquilo que vai se executar. A outra questão é o planejamento. Como vamos fazer? Quando vamos fazer? Que recursos são necessários para fazer algo? A execução da ação, como é que eu ponho em prática tudo aquilo que foi planejado? Quem está responsável por o quê? Em que tempo? Todos esses aspectos, que pessoas, que instituições podem vir junto? Ah, se eu quero fazer uma campanha aqui para uma determinada instituição de arrecadação de alimentos, mas gostaríamos de fazer uma ação na rua, preciso fechar a rua, como é que eu faço para fechar uma rua, para ter uma atividade naquele dia? Então, olha, tudo questões de reflexão daquelas coisas maiores, centrais, que nós vimos lá, que interferem em todo o aspecto geopolítico global, mas nós temos como modificar todos esses processos a partir da multiplicação de ciclos virtuosos das nossas ações locais. Então, este é o princípio de se construir propósito de sociedade, a ação comunitária. Então, meios de avaliar impacto, apropriar desses resultados, tudo isso são os caminhos onde o jovem precisa se amparar para pensar uma ação de contribuição coletiva. Então, o jovem protagonista, empreendedor, ele se torna um ator social multiplicador de atores outros sociais formando redes. E estas redes sociais, elas são possíveis de se articular nas mais variadas iniciativas a partir do esforço da juventude com envolvendo iniciativa privada, terceiro setor, a comunidade, os próprios estudantes da escola, a universidade, o órgão público. Então, todos estes atores podem ser articulados em determinadas frentes para um determinado objetivo. Se nós brincarmos, se nós nos divertirmos fazendo isso, todo mundo é empreendedor. Se isso é feito de uma forma que nos toca, que nos mobiliza, nós conseguimos também impactar e mobilizar os demais atores. E esta é a real formação das redes sociais. Mais além do que um Facebook, do que um Instagram, do que um TikTok, redes sociais, faz no seu entendimento pleno de conceito, é a capacidade de nós articularmos os diversos atores da sociedade para impactarmos em determinadas demandas, com determinados fins. Então, nós temos que definir o que pretendemos fazer, quando começar, onde vão ocorrer as atividades, quem fica responsável por o que. E estas são perguntas norteadoras que podem nos ajudar a refletir sobre esses temas. por fim, para alcançarmos, então, uma condição de felicidade, felicidade é a grande busca da humanidade em todos os tempos. Não é verdade? A felicidade, não existe receita de bolo para a gente conseguir alcançar ela. E aí fica aquela pergunta, o que a vida tem que ter para que a gente, para que ela faça sentido, para que valha a pena? são questões que já foram resolvidas ou pensadas e refletidas por diversos atores durante o tempo. Se a gente pensar num campo filosófico deste conceito, se a gente voltar lá em Aristóteles, por exemplo, na Grécia Antiga, para desenvolver as competências do indivíduo, as competências do homem, estava muito relacionado à busca de excelência. Então, aquilo que era as competências, o que eu sou bom, o que eu me identifico, o que eu quero fazer, ser um advogado, um músico, um poeta, um atleta e tudo mais, o que te dá sentido na vida é o quanto você se direciona para adquirir excelência naquilo que é o seu encontro, quando você tem a competência de se encontrar com o que é o seu eu, a sua habilidade, o seu autoconhecimento para o seu autodesenvolvimento. Então, o Aristóteles defendia naquele tempo que encontrar-se com felicidade é encontrar-se com o caminho da busca por excelência. Legal, é um caminho, é legal, é uma forma. Mais adiante, nós tivemos uma outra contribuição sobre o que é felicidade, o que é fazer sentido e valer a pena na vida. Nós tivemos, por exemplo, a mensagem do Cristo. O que o Cristo nos ensinou nesse processo? Além do aspecto religioso, há um aspecto muito amplo, filosófico, nessa mensagem, que é o amor. Nós encontramos felicidade a partir que desenvolvemos a capacidade de amar. Amar o quê? Amar ao outro, amar algo que está além da nossa própria natureza e competência. Aí, nesta concepção, nós estaríamos desenvolvendo as competências de equidade, de garantir justiça, que vai além do pensamento do Aristóteles quando diz da excelência. Porque não apenas você pode ser bom em algo, por exemplo, eu posso ser um bom músico, um bom advogado, um bom escritor, um bom atleta, mas isso não garante que você é melhor do que ninguém. Então, o que o Cristo nos ensinou é que a equidade, os valores éticos e morais, entendermos-nos como iguais e que uns dependem dos outros para que a gente construa um estado de consciência coletiva, foi a grande máxima daquele pensamento filosófico para nos encontrarmos com o rumo de desenvolvimento para a felicidade. Então, o propósito por trás é atingir felicidade pela via do amor. Mais um passo adiante, nós tivemos ali, por exemplo, o Spinoza, que é um outro filósofo. O que o Spinoza disse? Que encontrar com a felicidade, com o propósito, com o que vale a pena, é encontrarmos com o que nos dá alegria, que nos dá energia, sentido de potência, sentido de acordar todo dia. Então, encontrar aí com aquele estado de alegria, no maior estado, o melhor estado nosso de alegria num dia, e entender que a alegria oscila, ora nós estamos bem, cheios de energia, ora nós estamos fracos, sem muita energia, e compreender que isto é cíclico e que se oscila, é uma grande sabedoria, uma grande competência, que nós não estaremos felizes todo dia. Por exemplo, eu posso ficar muito feliz comendo uma feijoada agora, porque eu estava morrendo de fome e com desejo de comer a feijoada. Porém, se eu comer mais um prato daquela feijoada, ela não necessariamente vai me deixar feliz igual foi o primeiro prato. Assim como eu também não serei mais o mesmo depois de ter comido aquele segundo prato de feijoada. Pode até me dar problema. Então, o que acontece? Entender a felicidade no que te dá potência, que te dá energia, que te dá alegria, é compreender que estes processos de alegria são oscilantes e que nós precisamos correr atrás da nossa melhor condição de potência e de energia. Então, nos cabe ir atrás desses processos do que nos faz sentido. E, por último, desses filósofos aí que discutem sobre esse processo, o que faz sentido, o que é o propósito da vida, o que vale a pena, eu trago o Rousseau. O Rousseau disserta sobre a liberdade, né? Então, a liberdade, o Rousseau tem uma frase dele muito interessante, que é, a vontade do homem fala ainda que a vontade da natureza se cala. Então, olha que interessante, né? por exemplo, um passarinho, se ele estiver morrendo de fome, ele vai comer o alpiste. Se não tiver o alpiste, ele não vai comer um bife, porque ele não faz essa reflexão. Para ele, a comida é o alpiste, né? Então, nós vamos além da nossa condição da natureza, além da condição do passarinho, por exemplo. Nós pensamos sobre os aspectos, aquilo que nos move a tomar decisões. Então, nós somos livres por pensar e livres por agir. Porém, esta liberdade nos priva de uma série de outras questões, como esses caminhos para a felicidade. Então, as competências, os princípios, principalmente de confiar, de ser livre, a exercitar mesmo essa confiança, é o que vai fazer a gente alcançar essa felicidade. Confiar no outro, confiar que vocês confiaram que eu estaria aqui às duas horas para conversarmos. Não precisa estar estabelecido outra regra. Foi uma regra de confiança. Eu confiei que vocês estariam aqui para nós discutirmos. E, quando se estabelece uma relação de confiança, faz valer o propósito de sermos livres e escolhermos, de termos liberdade. Isso é o que garante. Então, a felicidade, de fato, dentro dos processos de protagonismo, está justamente de encontrarmos com o propósito das coisas. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de a gente levantar e ir para a escola todo dia? Qual é o propósito disso tudo? Se não, nós contribuímos para que a humanidade possa crescer e se evoluir de forma coletiva e junta e não individual. Se pegarmos aí uma concepção mais recente de ética, a ética é isso, a ética é aquilo, a ética são valores, a ética são princípios, são tudo isso. Porém, a ética, ela é também uma inteligência coletiva comprometida com o constante aperfeiçoamento desta própria inteligência coletiva. Então, quando a gente, enquanto grupo, tivermos consciência e comprometimento de que nós só evoluímos enquanto sociedade, se estivermos comprometidos com esta inteligência coletiva em seu estágio constante de evolução, aí nós conseguimos progredir. por isso, então, eu trouxe essa discussão toda para vocês, uma reflexão filosófica, conceitual, mais ampliada, para que nós possamos, então, compreender que, apesar de todos aqueles aspectos que hoje nos trazem uma realidade insustentável, por elementos que foram constituídos por um sistema que está em vigor e disponível, estes elementos todos, eles já se mostraram que são insuficientes ao ideal de sociedade e de humanidade que nós esperamos para o futuro. Precisamos fazer algo a respeito, não podemos depender de que quem faça algo a respeito seja somente Estado, iniciativa privada, poder público, tampouco a juventude se se estagnar e deixar as coisas como estão, nós colheremos as consequências deste equívoco de não nos manifestarmos. E, pior, esta juventude que aí está, a juventude que está nos bancos da faculdade, que está nos bancos da escola, é aquela que tem um pouco mais de possibilidades, ferramentas e oportunidades para mudar tudo isso. Então, nós somos, sim, corresponsáveis desse processo. E esta mensagem que eu gostaria de deixar nessa fala e perguntar para vocês, alguém aí está fazendo algo a respeito? em que cada um de vocês já se envolveu em algum momento na vida que foi a respeito de algo além do próprio interesse pessoal, algo além do nosso próprio umbigo. Vocês já participaram de alguma atividade voluntária? Vocês já fizeram algo pensando num coletivo? Já se envolveram com isso? Que emoções estavam presentes? O que isso impactou em vocês? deixo este final, esta pergunta para dialogarmos sobre o tema. Beleza? E agradeço aí pela atenção de todos vocês, então, por esse nosso percurso do dia. Ok? Então, vamos lá. A provocação é essa. Quem aí já fez algo, já participou de um projeto, de uma iniciativa voluntária, de algo mais além da própria, dos próprios interesses pessoais e como isso foi para vocês. Alguém gostaria de exemplificar alguma experiência que participou? Ninguém participou de nada? Eu duvido que nesta sala aqui, com esse montão de pessoas, ninguém tenha pensado a respeito em algum momento da trajetória aí, de se dedicar em algo de forma ampla, assim, de coletiva e tudo mais. Não? Então, esse é um problema, na verdade, se a gente, assim, numa sala que nós nos encontramos aqui, com um número de pessoas aqui, que chega em umas 80 pessoas, pessoas aí, se pensarmos, então, que nesta realidade, nesse contexto todo que colocamos, e nós não estamos ainda refletindo sobre esse tema, então está chegando a hora de a gente começar a pensar a respeito, não é verdade? Então, como que a gente pode começar a fazer isso? Que espaços dentro da universidade, da escola, oferecem para que a gente possa, se encontrar com esses caminhos? Este é o primeiro passo, pode ser por aí uma primeira busca, né? A nossa, por exemplo, a nossa universidade, com a escola que está aqui presente, por exemplo, Terezinha Sartori, a turminha que está aí assistindo, nós poderíamos dar um primeiro passo, na verdade? Imagina que bacana se nós juntos, universidade e escola, pensássemos em uma atividade integrada entre os estudantes de vocês e os nossos para contribuir em alguma demanda que juntos identifiquemos como importante, necessária de a gente intervir. Imagina que bacana. Estou deixando a ideia aqui, para este grupo e para outros tantos que estão aqui presentes, que a gente pode, então, caminhar por esta via. Aí poderia ser um princípio. Isso seria muito interessante, muito legal mesmo, né, Ludmila? Ludmila, você é estudante nossa ou é estudante da escola Sartori? Ou não é estudante nem nosso da Sartori? Porque, assim, dentro dos nossos espaços individuais, aí, a gente consegue encontrar com todos esses caminhos. Olha que legal, a Emanuela deixou um comentário aqui. Eu lembro que, quando eu estudava no ensino fundamental, escola pública, fizemos um projeto para arborizar a escola e a cidade, cidade pequena. Foi um projeto lindo e deu muito certo. Que legal, Emanuela, que bacana você compartilhar essa experiência. É exatamente isso que nós estamos tratando, né? Se pegar aquela historinha já batida, conhecida, lembra da estrelinha do mar? Que a pessoa foi caminhando na praia e jogando de volta as estrelinhas. Aí um rapaz foi perguntar, poxa, quanta estrelinha tem aí? Você acha que você ficar jogando para dentro do mar tem milhões de estrelas na praia e tal? E aí ela responde, eu estou bem a grosso modo contando a historinha aqui, e aí ela responde para esse que a questiona, ela pega a estrelinha, mais uma e joga para a água. E fala, para aquela ali eu fiz a diferença. De fato, então, o que a Emanuela acabou de dizer que fez lá na escola, de arborizar a escola e a cidade, o bairro, o entorno, e que deu muito certo, foi fazer uma diferença. Não tenha dúvida, Emanuela, que isso impactou na vida de muitas pessoas, mas principalmente na sua, na sua vida. Então, quando a gente se coloca numa ação como essa, a gente muda muito a nossa forma de pensar e interagir com o mundo. Aqueles que se colocam em uma atividade de contribuição, de alteridade, da nossa capacidade inata que temos, cada um de nós, de nos colocarmos na condição do outro, o maior modificado, o maior beneficiado disso tudo somos nós mesmos. Então, quando nós, então, experimentamos estas ações, é que nós percebemos isso. eu não tenho dúvida que a Emanuela levará para a vida, na sua memória, na sua memória afetiva, daquelas coisas que fazem sentido, este projeto que ela tenha participado. Eu não tenho dúvida disso, que estas questões é aquilo que fica. Então, o que fica? Tudo que fica na nossa vida é igual um escorredor de macarrão. Pensa o escorregador de macarrão. Quando a gente faz determinadas coisas, a nossa memória retém coisas importantes. O resto que não é importante, que é casual, vai embora, igual a água do macarrão. Mas o que fica lá no escorredor de macarrão é aquilo que faz sentido. Então, questões como essa é aquilo que nos faz sentido. O que fica para a vida é as ações que estão imbuídas de propósito. Então, não tenha dúvida disso. Quando nós fazemos isso, a gente tem, então, questões muito mais amplas a nos impactar, mais até do que aquela população que vem a ser beneficiária de uma ação. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição desse processo? A Ludmilla colocou aqui que é da USPIS mesmo, do primeiro semestre, estar conhecendo as oportunidades. Ludmilla, nós temos aqui na nossa universidade um programa que se chama Programa de Apoio a Entidades Sociais, que capacita os estudantes para desenvolverem projetos comunitários, de contribuição comunitária, e, então, vocês podem participar, desenvolver, receber, inclusive, auxílio estudo para poder desenvolver essas práticas durante os semestres sequenciais, até o fim do seu curso. Venha conhecer esta iniciativa, tenha aí o meu e-mail que está disponível, me questione sobre, para eu te mandar essas informações. não passe pelo seu período de faculdade somente sentada nos bancos da escola recebendo informação sistematizada. Produza conhecimento, difunda conhecimento, faz cumprir e valer esses quatro ou cinco anos, que são os anos mais significativos da vida da gente. Então, é um momento muito oportuno de você se conhecer melhor praticando o seu conhecimento, levando ele de uma forma que faça sentido para o outro. Então, esta é a mensagem que eu preparei, que vai ao encontro do nosso eixo 3 aqui da universidade, que é o que fazemos a respeito, cada um de nós, o que nós podemos fazer sobre este tema tão importante que é contribuirmos para alcançarmos avanços civilizatórios neste marco dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não vamos alcançar esses avanços sem que nos envolvamos todos nesta mesma ideia a partir das nossas esferas individuais, das nossas escolas, das nossas instituições. Não podemos simplesmente repassar este problema. O que se espera da gente é muito mais mais do que isso? E a gente fazendo isso, nós nos enchemos de significado. Beleza? Então, esta era a mensagem para os nossos amigos que estão aí esperando o formulário, vou colocá-lo aqui. Fico à disposição de vocês. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ó, o formulário de presença está aí. Legal, Ludmilla, legal, Emanuela, turma do Terezinha Sertori, é muito sério essa ideia. Se vocês quiserem, vamos juntos, tá? Vamos pensar juntos aquilo que a gente pode fazer para contribuir com o nosso bairro, com a nossa região. É um desafio bem bacana que a gente poderia se colocar aí de juntos, de mãos dadas nessa direção. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado a todos que participaram, mas alguém, se quiser fazer algum comentário, é só liberar o microfone, é só escrever aí no chat, agradeço ao SESC, nosso parceiro, SESC São Caetano, agradeço ao Instituto Ideia, nossos parceiros nessa iniciativa, agradeço à Universidade por ter oportunizado mais uma edição do projeto Universidade Aberta, né, é uma forma, um caminho de dialogarmos sobre temas mais amplos, né, com toda aí a comunidade. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Valeu? Falou, pessoal? Show de bola. Tá aí o formes, tá, pessoal? É só ir preenchendo o formulário, fiquem à vontade. Convido todos para a atividade da noite, às sete horas, muito bacana o nosso diálogo de hoje, uma sequência desse pensamento, né, com outros exemplos muito profundos, tá? Participem com a gente.